Neste dia, em 1940, Benito Mussolini chegou a Munique com seu ministro das Relações Exteriores, Galeaz Oceano, para discutir com Hitler planos imediatos envolvendo a Segunda Guerra Mundial. Envergonhado pela entrada tardia da Itália na guerra contra os aliados, Ilduce se reuniu com o forrer determinado a convencer seu parceiro a explorar a vantagem que os nazistas tinham sobre a França, exigindo a rendição total do país e ocupando a porção sul ainda livre. O ditador italiano queria claramente colher os frutos com um mínimo de risco. Mas Hitler, que também não queria se arriscar, estava determinado a apresentar condições bastante brandas para a paz com a França. Ele precisava garantir que a frota francesa ficasse neutra e também evitar a formação de um governo no exílio no norte da África ou Londres, decidido a prosseguir ainda mais a guerra. Ele também negou o pedido de Mussolini para que as tropas italianas ocupassem o Vale do Rony, a Córsega, a Tunísia e de Bouty, adjacente à Etiópia, uma ocupação italiana. Ciano escreveu em seu diário que Mussolini deixou a reunião frustrado e muito envergonhado, consciente de seu papel secundário. Nos escritos, o ministro também registrou um novo respeito por Hitler. Hoje ele fala com uma reserva e perspicácia que após essa vitória. É realmente surpreendente!